Olá, espero que se encontrem bem. O surpreendente título vem hoje no website da Flash. O título completo é No olho do furacão, Sónia e Edmar voltam à televisão no momento em que ela luta para não ir para a prisão. Poderá ler este artigo caso deseje, pois o link fica disponível na descrição deste vídeo. O artigo diz que ela está de volta à televisão, isto porque a TV reality está a repetir o bebê famosos, em que Sónia participou. É de veras um título surpreendente, pois que nós desconhecíamos que houvesse sequer alguma suspeita sobre Sónia. A única coisa que sabíamos é que a ex-concorrente do Big Brother estava a lutar para não lhes serem retiradas as crianças, o que tendo em conta, o que aconteceu já seria uma luta dura. Sónia Jesus é uma personagem que passou do céu ao inferno em apenas três dias. Depois de se ter tornado famosa no país inteiro e ter deixado para trás a vida de vendedor ambulante, Sónia chegou mesmo a ser capa de revistas. Isso iria abrir-lhe caminho para novos negócios, parcerias, como lhes chamam os ex-concorrentes do Big Brother. Contudo, a vida da Nortenha começou a andar para trás de forma imparável e receio mesmo que de forma tão violenta que nunca mais Sónia voltará a recuperar disto. Note-se nos comentários que as pessoas não gostam mesmo das notícias que ouviram, que não a perdoam por estar associada a outras pessoas que agora estão presas por alegadamente terem praticado crimes graves. Os comentários no Instagram de Sónia indicam isso mesmo. Há um ditado popular que diz que antes no alto mar do que na boca do povo e foi na boca do povo que Sónia se meteu ao participar no Big Brother e depois ao serem noticiados factos promenorizados do que se passava em casa. Como se tudo isto não bastasse, Sónia vê-se agora grávida, com duas filhas para sustentar e com o companheiro preso. Sendo a sociedade o que é, espera bem que ela tenha familiares que a ajudem, pois ela bem irá precisar. E que as coisas ainda podem piorar para Sónia. Isso é o mais grave. Estas notícias não auguram nada de bom para a vida de Sónia, que teve pouco tempo para desfrutar da vida de estrela e parece ter muito agora para lamentar um dia ter sido famosa. Muito obrigada por assistir.